Meus amores, cuidado pra não pegar resfriado, que cês não tão com a imunidade boa, viu? Rebanho de porco! Oi, Wel Cardo... O Wel Cardoso sou eu! Já tô ficando doidinho, a chamar, mando hospício, jogar dentro e levar. E aí, meus irmãos, eu sou o Wel Cardoso e estamos de volta pra mais um super vídeo! E no vídeo de hoje nós temos um Tente Não Rir com a Peppa Pig! E não se esqueça que no final desse vídeo eu vou mandar um abraço pra alguns inscritos que comentaram no meu vídeo passado, hein? E se você quiser aparecer no próximo vídeo aqui do canal, é muito simples! Durante o vídeo, essa figurinha vai aparecer em algum canto da tela. Daí tu precisa ficar de olho e contar quantas vezes ela vai aparecer. E aí no final do vídeo é só tu vir aqui nos comentários e me falar o resultado, que eu vou ficar de olho em quem comentar aqui. Vou escolher alguns e mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal, hein? Então tu já aproveita e ativa o sininho, porque quando o vídeo novo sair, você vai ser o primeiro a receber a notificação! Mas agora, vambora pro vídeo! Viu, que chapéu feio! Não combinou com o meu louquinho! Rapaz, rapaz, bota esse chapéu! Rapaz, não brinca comigo que hoje eu não tô boa não, viu? Eu não vou usar sim, não vou, não vou, não brinca comigo não, que hoje eu estou estressada, eu tô preocupada que minha diva Deolana está presa e eu quero ir lá salvar ela! Mulher, tu quer plataforma nova pra postar nosso Bolsa Família, mulher? Nosso não, cuide disso com a vida que o Bolsa Família é meu, vai lá brincar na lama, vai! Eu vou ter que tirar esse chapéu horrível! Rapaz, porque tu não obedeceu tua mãe, tu sabe que ela tá doida de preocupação por causa da Deolane? Rapaz, esse menino tá cada vez mais perturbado, rapaz! Aí eu aqui doida de preocupação querem ir lá pra Pernambuco salvar Deolane, minha diva, e eu tenho que ficar aqui preocupado com criança réa, minha irmã! Vixe, era só o que faltava, pegou gripe suína! Corre, que eu não quero pegar gripe suína não, vou ligar pro Ibama! Rapaz, não ligue pro Ibama não, ligue logo pro açougue, que ainda dá tempo a gente vender pra eles fazerem morchandela com esse menino réio! Vou fazer um ovinho frito, que porquinho de não quer fazer comida nessa casa não! Eu não sou sua empregada, rapaz, tu sujou meu teto, meu irmão! Eu falei pra você tomar cuidado pra não sujar minha cozinha, seu brucuto! Eita, jaz, porco réi! Rapaz, que perturbação! Nessa casa não tem um minuto, isso é você que fala, menino réio! Eu bati o joelho nesse tamburete de pepa! Rapaz, eu falei pra essa menina, não deixa esse negócio no meio da sala, rapaz! Cheguei, maninha! Tirei no... Só usa esse batom da JackKick, maninha, comprou! Essa menina réia dúdia, tá muito quieta no meu quarto, pode ter certeza que ela tá aprontando, eu vou lá... Rapaz, eu não acredito que ela quebrou meu batom da JackKick e o espelho, meu irmão olhou pro espelho com aquela cara feia, o espelho quebrou! Será ainda que se eu for dar uma chinelada nela, eu vou ser presa, porque a Xuxa fez uma lei que não pode dar mais palmada nas crianças! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? Eu vou ver se eu faço um fetiço, que aí eu viro criança também e eu posso quebrar a cara dela e não vou nem presa! Voa, 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 abra a boleta! Ah, meu Deus! Por que que você quebrou meu batom, queridinha? Tome, tome, tome! Eu assisti o desenho da Batata Doida! Vira desse desenho, minha irmã, que eu quero assistir a Ana Maria Praga! Simã, que fiota de toicinho, que eu quero assistir a Batata Doida! Bate lá, minha irmã! Vou falar pra mãe! Fala não, menino, ela não vai me deixar aí na casa de Priscuila mais tarde! Tem que eu vou que ela saboquei agora e pum! Ah, minha irmã, mãe! Eu vou ter que chamar a Doutor Hushcrute pra vir aqui em casa examinar ele! Tem pobre ligando pra mim! Tem pobre ligando pra mim! A loira! Chamada a cobrar! Me ligando a cobrar, pum! Oxente, porquê! O Doutor Hushcrute não atendeu, não! Acho que é porque eu liguei a cobrar! Vou ligar de novo! Rapaz, o que é que tu quer? Rapaz, tá ligando pro médico a cobrar ainda? Rapaz, eu nem te conto! Meu filho, o mais novo, tá com gripe suína! Ah, é verdade! E eu com isso? Compadre! É que eu queria saber se tu pode vir aqui examinar ele! Não me chame de compadre, não, que eu não sou padrinho de seus filhos, réio! Vai ter que pagar consulta, viu? Vai que ser no cartão, né? Vou levar a maquininha! Sim, vai ser com cartão! Cartão do sujo! Tchau! Ai, eu tô com medo de pegar essas perebas dele também! Ele não está com pereba, querido! Ele está com gripe suína! Vixe, Jorge! É gravíssimo! Você tá com cara de zumbi! Se vim virar zumbi, me morder, vai tomar um papo com o zóio! Ah, que nojo! Você me jogou catarro, rapaz! Eu acho melhor a gente vender logo ele pro açougue antes que ele vire zumbi, viu? Mas e aí, meus irmãos? Você conseguiu contar quantas vezes a figurinha apareceu nesse vídeo? Esse é o momento certo de você vir aqui nos comentários me falar o resultado, que eu tô de olho em quem comentar aqui, hein? Mas agora chegou a hora de mandar um abraço pros inscritos que comentaram no meu vídeo passado! E os escolhidos de hoje foram esses! Marina Silva Antônio Silva Rafael Oliveira Luiz Ricardo Hermínio Miranda Tales Pedro Salomão Manuela da Silva Marcos Paulo Isabelle Lilim E a Ana Isis Então um abraço especial pra todos vocês que assistem os meus vídeos, hein, meus irmãos? Não se esqueça de deixar seu like aqui, se inscrever no canal e deixar o like! Ah, e ativa o sininho também pra você receber a notificação do vídeo novo, hein? E até o próximo vídeo! Tchau! Gente, e vocês estão sabendo desse babado? Logo cedo, meus irmãos, tu já vê que esse negócio de fuxico, conta pra nós! Tente não rir com os backyardigans, mas com a boca cheia de água, né não, meus irmãos? E se você rir, deixa aqui nos comentários os seus três emojis favoritos! Aqui na revista saiu hoje que a carne do gabiru tá 200 reais o quilo! E a gente tá precisando de dinheiro pra poder comprar doce! Então vamos caçar gabiru! Meu irmão, mas não é perigoso a gente caçar a carne de gabiru na floresta? Porque diz que eles são brabo! Ai, gente, esses machos, tudo com medo de gabiru, pois vai eu e minha amiga então! Eu vou mesmo, porque eu tô precisando de dinheiro pra pagar meus boletos! E tu sabe onde tem gabiru pra nós caçar? Deixa eu ver aqui no mapa, porque eu acho que a floresta de gabiru mais próxima fica ali em Pernambuco! Minha irmã, como a gente vai chegar em Pernambuco, minha irmã? Se a gente não tem dinheiro nem pra atravessar a rua, eu vou pedir emprestado pra uma moça ali, que ela empresta dinheiro! Aí quando a gente vender as carnes do gabiru, a gente paga ela! Ai, meu Deus, a gente vai ficar rico vendendo carne de gabiru, menina! Cês vão comigo ou não vão? Vai querer ficar rico ou vai continuar pobre sem dinheiro pra comprar nenhum piruleto? Lógico que eu vou, né, querida? Eu quero uns 10 gabiru pra vender a carne! Eu vou também, porque eu quero ganhar um prestixo e eu também vou! Eu tô com esse mapa que mostra o maior ninho de gabiru que tem lá em Pernambuco! E a gente tá esperando o quê? Bora logo pegar essas carnes de gabiru! Vamos ficar ricos vendendo carne de gabiru! Queridinha, a gente tá em Pernambuco sim! Você tá falando assim com uma mulher, seu machista? Não te mete comigo não, pinguim rei, senão eu dou na sua cara aqui mesmo, viu? Tente não rir com os backyard guns, mas com a boca... Cheia de água, né não, meu irmão? E se você rir, deixa aqui nos comentários os seus 3 emojis favoritos! Caçador de gabiru, cheguemo! Diz que é aqui que fica a floresta dos gabiru! Eu acho que a gente tá é perdido, viu? Porque nós não tá na floresta de Pernambuco, nós a gente tá é no Egito! Não, meu mapa não erra não! Chega vocês dois, viu? Que perturbação! Vou jogar todos os dois no ninho no gabiru, viu? Eu acho melhor a gente se separar pra procurar esses gabiru! Porque vai dar confusão, vocês duas perto da gente! Então vão te embora, meus irmãos! Que ninguém chamou vocês, eu fico aqui com a minha besta! Sossegadas! Mulher, eu tô achando que a gente vai encontrar essas lagartixas no meio do caminho! Não é lagartixa não, queridinha! Eles são serpentes das perigosas! Vige, menina! Mas não podemos ter medo, né, menina? Porque nós somos mulheres corajosas! Verdade, e a gente tá com sapato de couro de sapo! Então a gente pode pisar nas lagartixas ou nas serpentes! Menina, tu não sabe do fuxico? O povo compra caríssimo couro de cobra pra fazer bolsa, sapatos e cinto! Não tava sabendo desse fuxico, né? Então, mano, a gente pode pegar uns couro de cobra pra vender também na feira! Ah não, eu sou vegana, menina! Eu tenho dó das bichinhas! Mas a gente não vai comer a carne não, queridinha! Só vai pegar o couro! Tente não rir com os backyardigans, mas com a boca cheia de água, né não, mermãos? E se você rir, deixa aqui nos comentários os seus três emojis favoritos! Olha bem pra esse mapa, cabarreio! Porque se a gente se perder, elas vão ficar com as carnes de gabiru sozinhas! E vão ficar ricas e a gente continua pobre! E você tá achando que eu só adoro aventureira pra ficar olhando o mapa? Olha e você, queridinho! Pelo que eu tô vendo aqui no mapa, a gente tá perto da plantação de pipoca! Ih, plantação de pipoca o quê, mermão? Isso aí é algodão! Chega de dançar, né, queridinha? Porque senão os gabiru vão embora do ninho! Porque elas vão ver que a gente tá indo lá pra caçar eles, né? Ah, meu irmão, eu queria dançar mais essa música da Ivete! Ai, meu Deus do céu, que menina lerda! Tá toda enganchada no cipó! Eu falei pra tu prestar atenção, meu irmão! Tá bom, queridinha, você vai vir me salvar aqui do cipó! Vai ficar aí falando, hein? Vem logo! Fale comigo direto, eu sou a formiga rosa! Senão eu deixo você enganchada o dia todo, viu? Vixe, popó, tamar! Antigamente tu era mais minha amiga, viu? Se eu soubesse que você era falsinha, né? Assim, eu tinha ido com os meninos, casal de gabiru! Calma, queridinha, que eu já tô indo te salvar! Cuidado, popó, tamar! Que foi assim que eu fiquei enganchada! Vixe, menina, fiquei enganchada também! Tá vendo? Tudo culpa é sua, só porque eu vim te salvar também! Te manca a sua bocó, que eu falei pra você tomar cuidado, mas tu é lerda! O vídeo completo tá lá no meu canal! Corre lá assistir, hein!